Olá a todos do Hortatopo Brasil, hoje vou passar para vocês bem rapidinho a informação que acabou de chegar, faz um tempinho já, mas estou postando agora o vídeo, das sementes de doações, então quem participa já do canal faz tempo, quem pediu a semente de doação, de trocas, sementes exóticas, algumas são sementes da marca Feltrin, então já está disponível já, já enviei já para o Paraná, então tem uma pessoa que recebeu, uma pessoa do grupo, que vai distribuir aí na região de Curitiba, então quem pediu já pode estar aí entrando em contato, que vai receber suas sementes, ou então trocar as sementes com a gente, tá? Fiquem espertos, e para quem ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, para ficar por dentro das doações, quais espécies tem disponível para troca, espécies exóticas, e também tem as outras redes sociais, então segue a gente. E se você tem interesse também de receber sementes, ou ainda não recebeu, comenta no comentário aí quais é a sua região, e se tiver bastante público, eu vou começar também a doar na sua região. Ah é, para finalizar, tem que lembrar vocês que não pode enviar sementes, e nem comprar sementes por carta, né? Mas tem que ser por caixa pack, por isso que é importante que vocês se inscrevam, me ajudem aí, a monitorar o canal, para poder estar enviando para vocês. Então é isso aí, se vocês gostarem, deixem um like nos vídeos, se inscrevam se não é inscrito, compartilhem o vídeo para estar ajudando mais pessoas, e o canal crescer, e para eu continuar doando para vocês as sementes, ou trocando, é isso aí. E aí Tchau, tchau.